Oitem 5, processo artigo 8.500, 12, 10, 2013, 33. Solicitação de afastamento parcial da subcláusula 5.11 dos contratos de comercialização de energia do ambiente regulado das usinas termoelétricas Termo Nordeste e Termo Paraíba, no que se refere a obrigatoriedade de compra de contratos de recomposição de lastro de empreendimento com data de outorga igual ou posterior a da usina e de mesmo submercado. O diretor relator, o doutor Divaldo Santana, informe que há pedido de sustentação rural. A EPASA é produtora independente de energia, duas usinas, Termo Elétrica Nordeste e Termo Paraíba, folgadas por portaria do MMR. Essas usinas participaram do quarto leilão de 2007, sendo firmado o CCR na modalidade de disponibilidade, que totaliza 123 MW médio cada UTE e o início do suprimento 1º de janeiro de 2010. No mês de fevereiro de 2013, a SFG, com base no despacho 279, prorrogou a autorização para a operação comercial de apenas uma das 20 unidades geradoras de cada UTE. Fiquei prorrogar porque esses diversos contratos de térmica a gás, até hoje não tem contrato de suprimento de gás definitivo. Então, durante cada período, não sei se é um ano ou seis meses, tem que sair um despacho prorrogando a operação comercial. Em 8 de 2 de 2013, no meio de carta, tendo em vista as disposições contidas na cláusula 5.1 do CCR, a EPASA solicitou a confirmação da SEM do entendimento de que, não havendo êxito nas tratativas para a contratação de energia tão nova quanto, aí tinha uma nova sigla, TNQ, de outras usinas situadas no supermercado nordeste, haveria restrição na compra dessa energia dentro do meio do supermercado, a que pertence, consequentemente, suspendendo-se a aplicação da referida cláusula. Para motivar seu pleito, a EPASA argumenta que buscou no mercado de contratação de energia de usina mais novas áreas localizadas no supermercado nordeste. Contudo, tal iniciativa resultou infrutífera, visto que o conjunto de usinas que poderiam contribuir para recompor o laço não dispõe de energia livre para comercialização, estando comprometidos com o contrato já celebrado, uma vez que ele deve atender a três condições, possuir data de autógrafo igual ou posterior à queda da usina em atraso, estar em operação comercial e possuir laço disponível para venda. Em 8 de 5 de 2013, eu recebi representante da empresa, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Galdino Lamas, representante da CPFL Geração. Bom dia a todos, hein? Agora está ligado. Só para complementar ao doutor Edivaldo, que está relatando o processo, deixar claro que nós temos o fato gerador da deliberação de hoje, é o despacho 279, de 1º de fevereiro. A EPAS entendeu a necessidade de entrar com o recurso e ainda será posteriormente relatado e deliberado por essa diretoria. Só para reforçar a questão aí da nossa necessidade de compra de energia, são 40 máquinas, duas foram renovadas, no caso é mensal, porque a usina óleo, o contrato com Petrobras, e atendemos a todos os requisitos da resolução 433, mas em função da manutenção ocorrida na usina, por conta de algumas emissões de fumaça para o meio ambiente, foi paralisada para dar manutenção e a gente está retornando, já tivemos das 40 hoje, já temos 37 unidades com operação comercial recuperada. Só para deixar mais uma questão aqui, que a gente prospectou, consta já aí do relatório, não existe essa energia, e nem especialmente no supermercado Nordeste. Então, nós adquirimos a energia, está registrada na CCA, então, para evitar qualquer tipo de penalidade, é que a gente requeriu a CENA, e agora para a deliberação, que possa ser considerada essa energia que foi adquirida, e não se restringindo também ao supermercado Nordeste. E um outro fato que é relevante, que esse despacho é da data de 1º de fevereiro, e publicado no Diário Oficial no dia 4, numa segunda-feira, e atendendo ao disposto da portaria 455, nós deveríamos registrar ex-ante a energia para o mês de fevereiro, no dia 30 de janeiro, prazo que ocorreu. Então, o nosso pedido são dois, na realidade. Um, é a consideração da energia que não seja autonoma quanto, não restrita ao supermercado Nordeste, e a questão da excepcionalidade do mês de fevereiro. Obrigado. Procuradoria. Não houve consulta à Procuradoria. De início, observe que a nota técnica 8 de 2013 da SFG, concluiu que a condição de operação comercial das UTRs não deveria ser renovada até que suas unidades geradoras de demais equipamentos estivessem recuperados, e, portanto, capazes de atender aos compromissos mercantil do agente de geração, conforme definido pela Resolução 433 de 2003. O problema acontecido, na sustentação, já foi dito que era excesso de emissões. Adicionalmente, a nota técnica concluiu que a retomada da condição operacional das UTRs envolvidas seria permitida de forma total ou parcial, à medida que fossem restabelecidas as condições ambientais e físicas de disponibilidade para a operação comercial de suas unidades geradoras. Em resposta ao recurso interposto pela EPAS, a SFG manteve na integralidade a decisão constante do despacho 279, com substanciado pela nota técnica 8, qual seja, não liberar as unidades geradoras das UTRs para início de operação comercial, em razão, no caso reinício, né, em razão do não atendimento das condições do artigo 5º da Resolução 433 de 2003. Observe que, dentre as disposições da cláusula 5º do CCR, constam os seguintes termos. Aí há cláusulas do CCR e algumas subcláusulas que falam da necessidade de contratação de energia tão nova quanto. Aí, o item 2, o penúltimo lá embaixo está em negrito. Contratação na validade de quantidade, isso é a obrigação, né, de montante de energia e potência para o veneno de empreendimentos localizados no mesmo supermercado das usinas, cuja data de autógrafo seja igual ou posterior, etc, etc. Na leitura que a EPASA é feita do CCR, as usinas estariam incorrendo na disponibilidade que trata o contrato, porém, não haveria condições de ser adquirida energia de usina com o autógrafo posterior às datas UTS, termo Nordeste e termo paraíba, tornando inexequível o cumprimento da cláusula 5.11. Assim, entende que a situação que se apresenta está prevista na subcláusula 5.6, a qual dispõe que o vendedor será o integral responsável por eventual indisponibilidade da usina ou de suas unidades geradoras superiores, as utilizadas no caso da garantia física da usina, bem como pela eventual redução da garantia física. Nessa direção, encontrando-se as usinas sem lastro para atendimento aos compromissos assumidos no CCR, assim, entende que, ainda que não se verifique o dispositivo correspondente às cláusulas 5.7 e 5.7 e 1 do CCR, permanece a necessidade de recomposição de lastro sem prejuízo de apuração referente ao dispositivo da subcláusula 5.1, referente à indisponibilidade da usina que se referiu o agente. Obsesse, porém, que não é o caso de aplicação da resolução 165-2005, pois as usinas não se encontram em situação de atraso de início de operação comercial, mas estão com a operação comercial de unidades geradoras suspensas e, consequentemente, não aptas a operar quando solicitadas. A IPASA apresentou o relatório de avaliação realizado pela Mútuo Empreendimentos, que busca demonstrar a dificuldade de obtenção de cobertura de dados contratuais das usinas a partir de fevereiro de 2013, contendo energia tão nova quanto no submercado nordeste. Com base na informação apresentada nesse relatório, os geradores consultados não dispunham do produto tão novo quanto para comercializar no nordeste. A despeito do estudo apresentado pela IPASA, não permiti concluir pela comprovação do fato alegado de modo a demonstrar a indigualidade do cumprimento da cláusula 5.11.2. A CEM destaca, na análise desse caso, as decisões anteriores dessa agência sobre pleitos similares. Aí a própria CEM cita o caso da UHE Mauá e mais em seguida, no item 21, o caso da UTE Candiota. Também teria a mesma exigência do tão novo quanto e a diretoria decidiu para que fosse contratado energia que não fosse tão nova quanto. Aí estou agora no item 22. Em adição aos alguns apresentados pela CEM em sua nota técnica, destaco que a exigência do tão novo quanto procura atender ao decreto 5.163.2004 que, pela leitura do artigo 5º, só faria sentido para os casos do atraso de cronograma, para evitar que a expansão seja prejudicada, visto que a substituição de energia de uma usina que deveria entrar em operação pela de uma usina já em operação há 20 anos, por exemplo, desestimularia os investimentos. Porém, se a usina já está em operação comercial, não faz qualquer sentido econômico a atual exigência, o que talvez explique em nossas decisões anteriores. Como exemplo, supõe-se que daqui a 10 anos a UTE em questão fique novamente disponível. Isso exigiria, em um mercado, que o lastro fosse recomposto a partir de contratos com uma usina do mesmo, tão nova quanto, né? O que resultaria em dois problemas. Um, custo de controle, pois a prática deveria ser acompanhada pela CCA e Anel, e dois, de reserva do mercado, tendo em vista que só alguns poucos ofertantes poderiam ser parte em tais contratos. Isso não me parece adequado. Acho que é por isso que a gente fez diferente naquelas situações anteriores. De qualquer forma, a recomposição de laços por meio de energia proveniente de outros supermercados pode afetar as exprindoras compradoras que arcarão com a eventual diferença de preço entre os supermercados. No entanto, como tal efeito é compensado pelo mecanismo de alívio de exposições, a CEM considera que desprezar essa exigência não deve trazer ônus aos consumidores. Dada a simetria de informações em relação ao preço do contrato de recomposição que o agente pode obter no ambiente livre, é conveniente que a eventual redução de custo que seja obtida pela EPASA na compra de contratos para fim de garantir o lar do CCAE seja repassada à distribuidora de modo a contribuir com a motocidade tarifária. É um argumento da CEM. Nesse sentido, proponho que seja determinada a EPASA que apresente a CCE cópia dos contratos de compra de energia que registrar para fim de recomposição do lastre de venda do Terminal Deste e Termo Paraíba. Aliás, a empresa, tirando o mês de fevereiro, dado o que foi falado aí, porque o despacho saiu depois da data prevista para registrar o contrato, os demais a empresa já deve ter. Mas apresentar, cabendo à Câmara, na apuração mensal do valor da receita de venda, é efetuar a ponderação do preço referido ao contrato de recomposição de dados com a receita de venda calculada, tendo como fatores de ponderação os montantes de redução de garantia física comprometido com o CCAE. Eu não... até não... é um pleito da empresa, eu não coloquei qualquer argumento aqui quanto ao que foi sustentado, mas acho que faz todo sentido. O despacho saiu depois da data prevista para registro de contrato. Então, eles não tinham mais como registrar contrato para o mês de fevereiro. Então, não tem outra saída, o agente ficou exposto, pagou o PLD, o que nos cabe aqui é apenas não exigir o pagamento de penalidade, porque ele não tinha mais como registrar o contrato. Se os senhores concordarem, eu colocarei esse argumento aqui no voto. Do exposto, por conta do processo registrado, voto pelo afastamento da aplicação da subcláusula 512 do CCAR, firmados pela Termo Nordeste e Termo Paraíba, de modo a suprimir a exigência de que o contrato de composição de laço seja proveniente de usinas do mesmo ou do supermercado de energia elétrica com data de autógrafo igual ao posterior a das UTAs Termo Nordeste e Termo Paraíba, por determinar a EPASA que apresente a CCE aos contratos de compra de energia que vier, afirmar para atender a recomposição de laço de venda das duas usinas, determinar a CCE que caso o valor do contrato de recomposição seja inferior ao do CCAR original, considerar esse valor para fim do cálculo de receita de venda respectiva proporção da parcela mensal de receita de venda das UTAs e agora vou colocar um outro dispositivo para retirar a exigência de recomposição de contratos de recomposição de laço em fevereiro. fevereiro de 2013 o preço já estava elevado a empresa já ficou exposta ao PLD o que não deve ter é a penalidade por não ter o contrato é o voto Em discussão Eu só fiquei numa dúvida doutor Edvaldo é se em vez de não aplicarmos a penalidade a gente dá um prazo para que o agente apresente contratos ainda que de forma retroativa para fevereiro que aí ele cobre a exposição dele Será que encontraria agora um contrato talvez fosse ter medo de ser um contrato arranjado porque não tinha contrato em fevereiro deste ano fevereiro é agora esse ano do PLD alto Pois é porque a empresa ficou exposta embora ela não conseguiu o contrato dessa energia tão nova quanto ficou exposta Pode até tentar a preocupação É aplicar-se a penalidade nessa hipótese Tudo bem o PLD foi pago foi alto mas tem a penalidade pela assistência de laço associado Já aconteceu antes o que ela poderia fazer é conseguir alguém que ficou exposto positivamente e celebrar um contrato para assumir a exposição até porque essa exposição como tem a janela móvel ela não vai sair ela continua se perpetuando então adequado até para o próprio agente eu penso que o adequado é permitir que ele vá lá e recomponha o lastro até para estancar na janela porque eu não identifico o excludente de responsabilidade nesse caso havia a obrigação de contratar energia tão nova quanto agora que a gente afastou se a gente afastou acho que convém permitir que ele registre um contrato para fevereiro acho que fica um caminho para o próprio agente é mais adequado que tudo bem só que eu acho que é uma energia que provavelmente foi consumida e utilizada a 400 reais e pode aparecer um contrato de 120 reais como é uma coisa exposta mas tudo bem tanto faz é melhor para o consumidor mas é só uma dúvida que se o agente que está exposto positivamente que seria um elegível para fazer essa contratação na qualidade de vendedor quando ele celebrar esse contrato de recomposição do lastro haverá uma recontabilização não sei que interesse que ele teria em sair de 400 para 100 porque ele perde ele recebeu o PLD naquele mês que foi alto não é isso? princípio sim mas tudo bem acho que é melhor é melhor inclusive porque até o segundo argumento de que a empresa na janela móvel ficaria acabando perdendo garantia física desnecessária parece que fica mais coerente como disse o doutor Julião porque na medida que você está dispensando aquela contratação você permitir agora que ele reflita isso se ele não conseguir a impaciência mas é uma possibilidade que eu acho que fica agora o TNQ aí é demais tão nova mais uma essa não precisava mas em votação voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator e o programa de diretoria decidiu pelo afastamento da aplicação da subclauso 5.11 dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado C.A.R. firmado pela UTE Termo Nordeste e pela UTE Termo Paraíba de modo a suprir a exigência de que os contratos de recomposição de laço sejam provenientes de usinas do mesmo submercado de energia elétrica e com data de outorgue igual ou posterior às respectivas UTEs por determinar a EPASA que apresente a CCE o contrato de compra de energia que vier a firmar para atender a recomposição de laço e venda das UTEs por determinar a CCE que caso o valor do contrato de recomposição seja inferior ao CCAR original considerar esse valor para fim de cálculo da receita de venda na respectiva proporção da parcela mensal da receita de venda das UTEs e por permitir que seja recontabilizado o contrato com a data de fevereiro para suprir essa questão do despacho que foi publicado no dia 4 não é isso próximo item o item 13 processo 48.500 27.95 2013 17 recurso administrativo interposto pela CPFL geração de energia S.A. em face do AI 418 TN 2028 acessos mediante o qual a agência reguladora de saneamento e energia do estado de São Paulo aplicou penalidade de multa em decorrência de irregularidades constatadas na PCH Caribobinha Contra o alto de infração 418 mediante o qual lhe foi aplicada a multa de 3.600 reais em decorrência da constatação de irregularidades na PCH Cariobinha a CPFL geração interpôs recurso qual não ensejou reconsideração é o relatório A sustentação oral será feita pelo doutor Galdino Lamas representante da CPFL geração Bom dia novamente só para registrar esse processo ele vem é uma PCH de 1,3 megawatt no município de americano no estado de São Paulo ele está fora de operação já há algum tempo e ela não possui contratos de comercialização de energia e também não possui relevância eletroenergética para o sistema interligado nacional a CPFL geração detentor dessa concessão e por devido a problemas de detritos urbanos essa usina saiu de operação e na tentativa de retomar depois de algumas tratativas com a CESP tivemos a surpresa de um estudo realizado pelo DAE que é o departamento de água e energia elétrica subordinada da ANA que fica no município de Piracicaba para esse Ribeirão Quilombo no qual apresentou para a obtenção da LO por parte da concessionária uma vazão de 839 metros por segundo por segundo para uma série histórica de 100 anos enquanto pela vazão atual os estudos da concessionária chegariam a 150 metros por segundo para uma série histórica de 500 anos tentou-se algumas reuniões técnicas onde foi analisado esse relatório e o ponto de discussão foi a projeção que se fez para os municípios ao redor desse Ribeirão Nova Dessa Sumaré Hortolândia no entorno de Campinas teria o mesmo crescimento populacional de Curitiba e Porto Alegre então foi ponderado pela concessionária um acompanhamento a cada cinco anos se realmente se verificaria porque não adianta só eu fazer um investimento adicional na usina para atender essa vazão se essas prefeituras no entorno não fizer bolsões piscinões porque com a chegada das enchentes devido a impermeabilização do solo por esse adensamento populacional iria lavar a usina então nós pedimos esse acompanhamento com troca de informações hidrológicas entre as duas em concessionária e o DAE pela área técnica foi muito bem aceito e a gente iria acompanhando em conjunto com essas prefeituras porém a superintendência do DAE em São Paulo não acatou não quis agendar reuniões a CESP intercedeu também mas na época não tivemos sucesso e restou via até a SCG pedir a extinção então dessa concessionária pelo relatório que foi feito ela se tornou economicamente inviável e aí o relatório da SCG foi solicitar a SFG a CESP aliás um relatório desses bens como estava o status operacional da planta e os ativos isso foi em maio de 2011 respondemos em junho de 2011 e a a CESP refez nova fiscalização como a gente não colocou a usina na operação emitiu essa multa o valor até bastante baixo mas se trata de uma definição de que eu não consigo implementar algo que se tornou economicamente inviável então ponderamos no recurso a CESP que pudesse aguardar a deliberação da SCG e se ela assim considerasse remeter-se o processo para a NEL foi o que acabou acontecendo a tramitação entre a SCG e a SFG acabou acontecendo agora no dia 9 de maio a fiscalização na usina pela equipe técnica da SFG e a concessionária vem ponderar nesse momento que se cancelasse e errasse esse processo aguardando a deliberação técnica que está instruída já desde 2010 junto à SCG essa é a nossa ponderação procuradoria não houve pedido para dizer a multa foi aplicada em razão de a PSG com a Iobins não estar em operação desde janeiro de 96 devido a grande quantidade de detritos que obstrui a tomada de água alegou a CPFL geração que em 2011 formulou o pedido anel de desativação da usina o que apesar de verídico não tem o condão de elidir a infração cometida continuadamente durante 15 anos sustentou ainda a CPFL geração que o alto de infração seria anulo eis que lavrado em prazo superior a 45 dias argumento que contraria o disposto na súmula 12 de 2009 por fim cumpre negar provimento ao pedido de conversão da multa em advertência eis que a infração deixar de operar usina cuja exploração lhe foi otorgada não é de pequeno potencial ofensivo disposto considerando que constitui o processo em tela voto por conhecer do recurso interposto pela CPFL geração contra o alto de infração 418 acesso e negar de provimento em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator para o campo que decidiu por conhecer do recurso interposto pela CPFL geração contra o alto de infração 418 e negar de provimento próximo item item 3 processo RT8500 4851 2011 88 solicitação de prorrogação de prazo formulada pelo Interesão Metropolitana de Águas e Energia SA para adequação de instalações pertencentes à usina interelétrica Henry Borne nos termos da resolução autorizativa 3177 de 2011 diretor relator doutor Julião Coelho mediante a resolução autorizativa 3177 de 2011 a EMAI foi autorizada a implantar reforço nas instalações pertencentes à hidrelétrica Henry Borne conforme estabelecido no PMIS 2009-2012 por meio de carta a EMAI solicitou prorrogar de 10 de outubro de 2012 para 31 de agosto de 2014 a data limite para disponibilizar as instalações definidas na autorizativa 3177 assim o fez sob a alegação de que por ser entidade pertencente à administração indireta do Estado de São Paulo é obrigada a contratar por meio de licitação em virtude de decisão judicial foi obrigada a contingenciar temporariamente valor representativo de seu orçamento o que impediu o provisionamento e a continuidade da licitação relativa à implantação do reforço o procedimento de estatório realizado em julho de 2012 não logrou êxito o que exigiu iniciar nova concorrência pública e o período de implantação estabelecido pela ANEL foi caracterizado pelas incertezas sobre a prorrogação das concessões de geração incluindo a UHE em reborden a SRG analisou o pedido apresentado pela EMAI e recomendou a não prorrogação do prazo é o relatório procuradoria não houve parecer conforme apontado pela SRG o processo de autorização do reforço em tela considerou o prazo de 5 meses para a EMAI realizar a licitação pertinente a licitação de serviços e equipamentos deve estar prevista no planejamento da empresa quando da execução dos empreendimentos e a gestão é exclusivamente de sua responsabilidade atraso decorrente de restrições orçamentárias não caracteriza excludente de responsabilidade e nos temos do parecer 343 de 2007 a procuradoria apresenta os elementos que impedem que empresas públicas e as sociedades de economia mista no desempenho de atividades econômicas gozem de privilégios não extensíveis às outras concessionárias cumpre destacar ainda que não merece prosperar a delegação da EMAI de que o atraso já caracterizado decorre também das disposições trazidas pela medida provisória 579 visto que quando de sua publicação em setembro de 2012 publicação da medida provisória a EMAI já deveria estar em fase final de implantação do reforço nos termos do artigo 4 da resolução o atraso na entrada em operação em seja cada mês de atraso o abatimento de 5% do montante correspondente ao valor do total do ressarcimento autorizado na hipótese de a EMAI efetivamente disponibilizar as instalações que tratam a resolução em agosto de 2014 conforme indicado no seu novo cronograma apresentado caracterizar CA atrás de 22 meses o que levará a empresa a não perceber o valor de ressarcimento previsto no ato autorizativo e aqui por fim no item 8 senhores diretores eu invoco um precedente da mesma EMAI sobre a usina reversível pedreira em que nós também votamos pela decidimos pela não prorrogação do prazo porque estaria um sinal econômico para que os reforços sejam disponibilizados que a ideia é que os reforços sejam disponibilizados o quanto antes haja vista a importância para o sistema e por essa razão nós não afastamos esse abatimento no valor do ressarcimento e também lá destacamos que caso houvesse uma prorrogação ou a não aplicação da dedução do ressarcimento haveria complacência da agência com o descumprimento de acordos feitos com os agentes postura que desestimula tanto a ANEL tanto a EMAI quanto os demais agentes a cumprir as determinações da agência do exposto considerando que o processo em tela vota por não prorrogar o prazo estabelecido na resolução autorizativa 3177-2011 para a empresa EMAI implantar reforço nas instalações da hidrelétrica em rebordo e eu voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por não prorrogar o prazo estabelecido na resolução autorizativa 3177-2011 para a empresa EMAI implantar reforço nas instalações da usina hidrelétrica UHE em Riborne item 4 processo R8500-1184-2011-81 estabelecimento da parcela da receita anual permitida destinada a remunerar os custos de operação e manutenção de módulo de interligação de barramento em 525 KV da subestação Itá transferida do Eletro Sul Centro de Residências S.A. pela Tractibel Energia S.A. Diretor relator doutor Divaldo Santana Isso é um processo simples daqueles que poderiam fazer parte do bloco mas não deu tempo para fazer isso é concessão de uma RAP para reforços já realizados e uma RAP para retroativa ao período de 1º de 10 de 2000 e essa é uma característica diferente de 1º de 10 de 2007 a 31 de 12 de 2012 que esses empreendimentos a empresa fez ele não está fazendo parte de um contrato de concessão cujo aditivo já foi firmado mais adiante a SRT instruiu o processo pela nota técnica 101 de 2 de 5 de 2013 é o resumo do relatório Procuradoria De fato é um processo em complexidade a Procuradoria apenas vistou a resolução autorizativa Ok O VNR associado é de pouco mais de 6 milhões e a RAP correspondente quase 123 mil que é apenas para operação e manutenção foi processo instruído de acordo com as normas que nós temos e o característico aqui como é retroativo esse 122 mil quase 123 mil que corresponde ao valor atrasado é quase 547 mil diante do exposto considerando o que consta do processo a eleitado voto pela emissão de resolução que estabelece para a Eletro-Sul o adicional de RAP de 546 mil 796 e seu valor retroativo a preço de junho de 2012 referente ao modo de delegação de barramenta em 525 cabezas da subestação Itá composto pelo disjunutor central 1090 e equipamentos associados no período entre 1º de outubro de 2007 e 31 de dezembro de 2012 é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator e proclama que a diretoria decidiu pela emissão de resolução que estabelece para a Eletro-Sul RAP no valor de 546 nos termos do voto do relator próximo item item 8 processo 48.500 38.09 2011-40 recurso administrativo interposto pela companhia Força e Luz do Oeste em face do auto de infração 14 de 2013 lavrado pela SFF que aplicou penalidade de multa pelo envio do relatório de informações trimestrais com inconsistência de dados diretor relator doutor antropetone mediante o auto de infração número 14 lavrado em 19 de fevereiro de 2013 a SFF aplicou a CFLO multa de 5.204 reais e 67 centavos a penalidade foi aplicada em razão da constatação de 39 inconsistências e após ajuste passou para 40 e de 17 justificativas não apresentadas no relatório de informação trimestral o RIT e o RIT que estamos tratando é aquele relativo ao primeiro trimestre de 2011 encaminhado pela CFLO a infração então foi tipificada no inciso 4 do artigo 6 resolução 63 senhores diretores eu apresento aqui a tabela 1 o resumo da penalidade uma multa do grupo 3 percentual máximo de 1% a dosimetria aplicou-se 0,007% que totalizou uma multa de 5.024 reais 204 reais inconformada com a aplicação de penalidade a companhia Força e Luz do Oeste protocolou o recurso administrativo contra a autoinfração o qual foi mantido pela SFF em juízo de reconsideração em 15 de abril de 2013 foi sorteado o relator dos autos é o relatório Procuradoria não houve pedido parecido sobre a tempestividade senhores diretores o recurso é tempestivo ele observou o que disciplina a nossa norma interna e portanto merece conhecimento quanto ao mérito trata-se de exame do recurso administrativo interposto pela CFLO em fácil autoinfração 14 que aplicou multa pela constatação de 39 consistências que passou para 40 após ajustes e 17 justificativas não apresentadas no RIT relativo ao primeiro trimestre de 2011 a recorrente não negou a infração mas requereu o cancelamento do autoinfração ou a sua conversão ou a conversão da multa em advertência alegou que o RIT do primeiro trimestre de 2011 foi reencaminhado e momento em que sanou todas as dificuldades apontadas pela fiscalização ocorre que senhores diretores que as alegações apresentadas pela recorrente elas não descaracterizam as infrações apontadas no auto de infração ao contrário confirmam Os argumentos da recorrente não merecem provimento pois a correção da irregularidade não elide infração nem dá ao administrador público a possibilidade de deixar de aplicar a sanção administrativa privilegiando o princípio da indisponibilidade do interesse público Sobre a dosimetria temos que na fixação da multa constata-se que o valor correspondente a 0,007% do faturamento da recorrente percentual muito aquém do grupo 3 que prescreve 1% Nota-se que a SFF utilizou o procedimento para fixação de penalidade consignado na nota técnica 384 e que o procedimento objetiva evitar divergências na mensuração de valor das multas aplicadas aos agentes em que pese o esforço de padronização envidado pela SFF constata-se que a área técnica insiste em encaminhar em desalinho com a jurisprudência consolidada nesse colegiado pois a infração detectada em consistência no RIT pode e deve ser considerada como de pequeno potencial ofensivo por não implicar danos ao serviço ou aos usuários dessa maneira diante da informação constante no alto de infração número 14 de que não há registro no banco de dados da agência de infração cometida pela recorrente por violação ao artigo 6 inciso 4 da resolução 163 impõe-se a conversão da multa em advertência pois preenchidos os requisitos do artigo 8 da mesma norma com apoio nessa fundamentação e no que consta do processo 48500-0038-09-2011 dígito 40 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela SFF e no mérito dá-lhe parcial provimento para converter em advertência a multa imposta pelo alto de infração número 14 da SFF eu voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator o proclam que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CFLO contra o alto de infração número 14 de 2013 lavado pela SFF que aplicou multa pelo envio do relatório de informações trimestrais com inconsistência de dados e no mérito dá-lhe parcial provimento para converter em advertência a multa aplicada próximo item para uma pequena inversão de forma que possa chamar o item de número 20 processo 48.500 36.73 2011 e 78 pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Servidores de Energia Elétrica em face do disposto no artigo 10 da resolução normativa 488 de 2012 que estabeleceu as condições para revisão dos planos de universalização dos serviços de distribuição de energia na área rural o diretor relator doutor Edvaldo Santana informa que há pedido de sustentação rural em 15 de maio de 2012 a diretoria da ANEL aprovou a resolução normativa 488 que estabelece as condições para universalização do serviço de inscrição na área rural considerando a instrução do programa Luiz para Todos para o período 11 a 14 e regulamento do atendimento dos pedidos de ligação não realizados Em 28 de 6 de 2012 a Abrado interpôs pedido de consideração contra o disposto no artigo 10 da cidade de resolução que trata da instalação pela distribuidora de ramal de conexão do kit de instalação interna e do padrão de entrada para atendimento de domicílios rurais com ligações monofásicas ou bifás não contemplados pelo programa Luiz para Todos Em 11 de 9 de 2012 fui sorteado para análise do pedido de consideração Em 23 de 11 minha assessoria solicitou o postulamento da procuradoria sobre o pedido de consideração Em resposta o PGA emitiu o parecer 45 de 24 de 1 de 2013 É o relatório Convido o doutor Estevam Mosca representante da COSERN Bom dia senhores Vamos tentar colocar aqui nosso ponto de vista aqui nosso entendimento sobre essa esse artigo 10 da resolução 488 Os pontos passíveis que a gente viu aí de revisão estão ligados ao limite das obrigações associadas ao serviço público de distribuição A questão dos critérios para concessão do benefício de instalação gratuita do kit do padrão de entrada A questão operacional do próprio prazo para a instalação do kit e também a questão do estabelecimento do limite temporal para a instalação gratuita e isso aí que a gente entende que ele tem sentido quando dentro do programa Luz para Todos Com relação a questão do limite de obrigação associada ao serviço público a gente vê que a resolução ela ultrapassa o que está no próprio contrato de concessão na medida em que o contrato ele delimita as obrigações da concessionária de distribuição até o ponto de entrega que é onde termina a rede de distribuição e consequentemente o serviço de distribuição além disso a gente viu também que essa a gente as distribuidoras passarem a ter obrigação de fazer instalação além desse ponto isso implica em risco responsabilidade civil que eu diria a gente entende que está um pouco fora do foco do serviço de distribuição poderia se perguntar que no caso do PLPT se faz o PLPT é um programa específico que é uma adesão voluntária da distribuidora e que ele tem uma data para terminar uma data para terminar para começar e outra data para terminar e a gente entende que é uma situação diferente além de que da forma como está colocado a gente acha também que cria riscos de prejuízos financeiros ao ignorar custos indiretos que efetivamente são incorridos com relação a concessão do benefício a gente entende o seguinte que da instalação do kit gratuito para todos os consumidores rurais a gente entende que claramente o decreto trouxe uma possibilidade essa possibilidade ela foi transformada numa obrigação e a obrigação foi colocada sem estabelecer critérios o que pode acontecer de você ter que fazer instalação até para quem não precisa dependendo da área onde esteja localizada então a gente também entende que deveria ter critérios para isso daí o recurso da CDE pode terminar por ser utilizado para casa de campo chacra etc com relação ao prazo a gente entende que quando não tem obra esse prazo de 10 dias também ele não é um prazo adequado porque quando tem obra não tem problema a distribuidora está lá está fazendo a obra tem todo o equipamento inclusive para levar carga e os equipamentos necessários e isso daí é mais factível é um prazo factível quando não tem obra a gente entende que isso pode não ser factível até porque também a própria instalação interna ela depende de condições construtivas que são próprias da unidade consumidora que podem não ser adequadas para se fazer a instalação interna enquanto a instalação do ramal de ligação normal pode ser feita com um veículo leve se faz com um Fiat Uno para a instalação do padrão de entrada e do kit interno seria necessário um veículo de carga porque eventualmente pode ter locais em que a gente tenha que colocar poste com 6 metros porque ele teria que ficar se tiver alguma travessia ele teria que estar pelo menos 5 metros acima da via pública então nesse caso o atendimento se assemelha mais a uma obra do que a uma ligação normal e por fim a questão do limite temporal que a gente colocou aí no início quando dentro do programa Luz para Todos que a empresa adere voluntariamente ao programa ela tem já ela monta a estrutura para atender aquele programa durante aquele tempo e isso sendo uma coisa permanente ela vai ter que passar a lidar inclusive com coisas com materiais equipamentos que não faz parte do seu portfólio que normalmente não tem no almoxarifado de uma distribuidora então era basicamente isso daí então o pedido seria seria o que? de tornar a atividade ela opcional seria para quem aderisse voluntariamente a isso daí e durante o programa Luz para Todos normalmente se adere porque ele se torna factível que também seja estabelecido critérios para concessão do kit de instalação interna e do padrão de entrada que o prazo para a instalação desse kit para quando não tiver obra ele seja diferenciado seja um prazo mais próximo de uma ligação com a obra que se assemelha mais a isso daí que seja considerado custos indiretos na instalação do kit porque eles efetivamente existem como eu disse a gente deixa de trabalhar com um veículo leve para trabalhar com um veículo de carga e também deixar prevista a possibilidade da distribuidora solicitar revisão de custos diretos quando fundamentado evidentemente era só isso muito obrigado procuradoria a procuradoria se pronuncia o documento pode ser número 45 de 2013 no sentido do não conhecimento do pedido de reconsideração em face do óbice constante do artigo 43 inciso 4 da resolução número 273 Daniel conforme disposto no artigo da resolução 488 de 2012 a distribuidora deve estar sem ônus para o interessado o ramal de conexão o kit de instalação interna e o padrão de entrada sem o medidor para atendimento de domicílios rurais com ligações monofásicas ou bifásicas não contemplados pelo programa Luz para Tudo a Abrada alegou que a resolução 488 de 2012 excede o disposto no decreto 7.5211 uma vez que o decreto dá a possibilidade de se valer dos recursos da CDE para a instalação do ramal de conexão do kit de instalação interna e do padrão de entrada sem o medidor e aquela resolução transformou em uma obrigatória dada como ficou claro na sustentação oral a associação entende que essa obrigação poderá acarretar prejuízos para a distribuidora na medida em que estabelece unilateralmente a obrigação de atuar além do ponto de entrega que é o estabelecido contra atualmente como limite de responsabilidade da concessionária e a assunção de riscos decorrentes dessa instalação além disso alega que os valores médios utilizados pelo outro abraço para repasse do recurso da CDE poderão ser inferiores aos reais valores praticados pela distribuidora e que a regulamentação permite atendimento de consumidores de renda mais alta o que subverteria a aplicação devido dos recursos da CDE por fim tende que o prazo disposto por essa obrigação é inadequado e que a norma deveria estabelecer um prazo de carência para a vigência dessa nova obrigação em relação a admissibilidade o pedido de reconsideração foi interposto contra ato normativo de caráter geral e abstrato editado pela ANEL e segundo o inciso 4 do artigo 43 da 273 do M.C. não deve ser reconhecido o que diz a procuradoria foi manifestado pela PGE a resolução não apresente legalidade nem contradição em relação ao decreto 7.520 ainda segundo a procuradoria os argumentos trazidos pela recorrente não estão relacionados com o controle da legalidade mas sim de impacto regulador e custo-benefício regulatório apesar de não discutir o mérito das alegações da recorrente neste voto acredito que o assunto deve ser revisitado assim entendo que a SRC deve apresentar à diretoria uma proposta de aprimoramento da regulamentação de fato ao criar obrigações para a dividora que vão além do previsto no seu limite de responsabilidade a norma pode impor risco e custo além do previsto de ressarcimento pelo CDE o que justifica uma nova discussão do tema eu peguei contrato de concessão aleatória de fato tem uma subcláusula que diz até onde vai ela começa é de responsabilidade da concessionária até o ponto de entrega operar e manter tal e depois uma outra subcláusula que diz que a concessionária deve estar lá e manter por sua conta nas unidades de consumidores equipamento de medição de energia a responsabilidade vai até ali eu até olhei o voto do relator não tem assim argumentos para justificar a obrigação na realidade o que está lá obrigada se a distribuidora fizer entra na CDE que é o que permite o decreto o problema é que como foi redigido o artigo 10 deixa de ser opcional ou seja enquanto durar a luz para todos tem CDE e depois que acabar a luz para todos é a obrigação da distribuidora que vai além do que está previsto no contrato então a distribuidora primeiro luz para todos para instalações que podem ser da classe média tornar obrigatório pode ser ruim CDE ali eu acho que o tema deve ser revisitado como a procuradoria também não tem assim grandes contradições com o decreto porque o opcional dado pelo decreto que é ter direito a CDE isso a SRC faz o que questiona é obrigação de fazer de instalar o kit o ponto de entrega etc e por isso que eu acho que como é uma norma geral acho que aliás a redação do artigo 10 eu li lá com meus assessores mais de uma vez uma leitura a gente entende que tornou obrigatório outra leitura parece que é opcional então na dúvida no mínimo ele deve ser revisto para dizer se é ou não obrigatório por isso que eu fiz questão de olhar o voto para ver se o voto dizia claramente que ia ser obrigatório mas não tem isso diante do exposto que consta no processo é listado voto 1 por não conhecer de pedido de consideração interposto pela Abrade contra a resolução tal mas determinar a SRC que elabora agora estou achando esse prazo muito elevado porque eu achei que é bem simples o que tem que fazer talvez possa reduzir para 30 dias uma proposta de aprimoramento do disposto no artigo 10 da referida resolução normativa é o voto em discussão é a terceira vez já doutor meu que a gente julga um pedido de reconsideração não conhece mas entende que a norma tem um problema e precisa ser ajustada esse até o dispositivo que o doutor Edivaldo menciona para não conhecer o pedido ele é aplicável a recurso não cabe recurso contra ato de caráter geral abstrato e tem uma previsão sobre o pedido de reconsideração que diz que aplica-se ao pedido de reconsideração a regra do recurso no que couber aplicam-se as regras do recurso no que couber e aí entende a procuradora que essa seria uma regra que caberia a aplicação ao pedido de reconsideração eu tenho uma visão diferente acho que a gente deveria conhecer desses pedidos já votei nesse sentido fui vencido mas houve um consenso na diretoria e já tem mais acho que já fez aniversário para que a gente revisasse então a norma porque se não acontece isso na semana passada foi um caso eu não estava presente foi o caso da Ampla que também era um pedido de reconsideração eu estava lá em cima mas estava acompanhando e também a diretoria toda entendeu que ali deveria haver um aprimoramento nós discutimos outro dia aquela questão da supervia também era contra a resolução normativa 414 então está mais claro do que nunca que hoje a gente tem só a burocracia porque sorteia esse pedido de reconsideração a gente não conhece e pede para que a área faça uma instrução tal ou qual o ideal é que a gente já resolvesse isso essa questão na 273 já que não se resolveu pela vinha interpretativa e aí o relator pede a instrução e já chega com uma proposta de norma ou uma abertura de agência pública na diretoria porque se não a gente está só passando por burocracia e já fez aniversário do torneio esse pedido para que a gente passasse pela revisão da 273 eu acho até que é desnecessário mas já que foi esse o consenso então pelo menos que isso seja feito porque se não acontece isso mais uma vez a gente chega aqui não conhece e pede instrução que já poderia ter sido feita para o caso de chegar na diretoria com julgamento então essa encomenda foi feita para a SG eu também entendo como o doutor Julião se for entendimento da diretoria que não se aplica ao pedir de reconsideração esse ponto não haveria necessidade de alteração da norma mas a diretoria entendeu de maneira diferente naquela oportunidade que precisaria revisar a norma e fez a encomenda da revisão da norma essa que é a encomenda vamos fazer a revisão da norma podemos eventualmente até revisitar estou interpretando que o doutor Julião tem a lembrança aí que nós na época achamos que era melhor ajustar a norma e encomendamos o ajuste da norma foi isso? eu entendi que deveríamos pela via interpretativa o entendimento foi esse devia ser pela norma é um artigo um dispositivo que não se aplica lá o artigo 43 inciso qual lá que diz que recurso não cabe contrato normativo não se aplica esse dispositivo ao pedir reconsideração aí resolve aí a gente ganha vai ganhar no mínimo tempo então eu acho que cabe reforçar o pedido com a brevidade possível propor essa alteração da norma agora no mérito aqui você explicou aí eu não sei se tive a correta compreensão na verdade pela minha lembrança quando surgiu essa possibilidade de o programa dos para todos cobrir também essa questão do kit de entrada até porque me parece que a lógica era que em algumas situações o programa alcançava até as instalações internas do consumidor dado lá as limitações do consumidor em arcar com esse custo parece que foi uma medida no âmbito do programa até interessante e aí abriu essa possibilidade também de cobrir porque não faria sentido cobrir também a instalação interna e não cobrir o kit de entrada que é um custo também alto parece que essa foi a lógica então no âmbito do programa tinha lá uma burocracia mas que a CDE cobriria o programa cobriria também isso aí pra mim não ficou claro que isso foi estendido para as ligações mesmo fora do âmbito do programa é isso? Não o decreto esse é o problema o decreto permite mesmo fora do programa poderão esse é o problema e se for feito entra na CDE pois é aí nós adentramos por uma questão talvez de interpretação que cabe interpretação em princípio de que a norma e a nossa norma permite em outra interpretação aquela obriga e aí o que defende a Abrade é que talvez pudesse ficar no campo do poderá que ficaria mais a critério da concessionária eu acho até quando o decreto inclui o poderão porque por exemplo de repente o cara quando está fazendo luz pra todos chega lá e vê uma comunidade bastante pobre que já tem energia aproveita pra resolver esse problema e adaptar o cara olha lá e vê se cabe por isso o poderá mesmo não sendo luz pra todos eu acho que era isso quando a gente dá resolução uma interpretação é que ficou obrigatória aí entra só um esclarecimento quando o decreto saiu então qual a situação que havia em muitas áreas de concessão luz pra todos ele estava saindo então já não havia mais luz pra todos nessas áreas de concessão e se percebeu que muitas famílias não faziam o pedido de ligação não tinha o seu pedido de ligação atendido porque não tinham recursos pra fazer instalação interna na residência e comprar o padrão de entrada então por isso que o decreto trouxe na forma de uma política de estender a instalação do padrão de entrada e do kit interno para essas famílias na área rural então onde não tem luz pra todos então foi disponibilizado a CDE pra fazer essa instalação então veio como uma política então o decreto é um poderão mas aí veja aí houve uma discussão lá no ministério na época com o Nelson participou bastante lá no ministério por isso que a resolução trouxe essa obrigatoriedade porque poderia haver uma família numa área de concessão precisando dessa instalação e se ficasse uma faculdade da distribuidora eventualmente ela poderia não ter o interesse de fazer essa instalação então já que havia recursos da CDE disponíveis então a resolução trouxe como uma obrigatoriedade em termos de política né entendi mas aí o que propõe então doutor Edivaldo é que na medida em que no mínimo não tem um desenho de operacionalização disso adequado que permita que esse fluxo financeiro né mesmo fora do programa é a concessionária consiga o ressarcimento via CDE nos tempos adequados né no mínimo existe esse problema né e também alega a concessionária pelo que eu entendi a abrade que também pode existir uma estaria extrapolando o que é a competência e a responsabilidade da própria concessionária no ano